O Segredo da Vitória O Segredo da Vitória tá na oração É orando que tens a vitória nas mãos O Segredo da Vitória tá na oração O Segredo da Vitória tá na oração É orando que tens a vitória nas mãos Já vi crente vazio desanimado Com os pés já pensando em parar Sua vida parece um tormento Só abri a boca pra reclamar Escute agora um conselho Se quiser receber benção do céu Vai dobrar agora os teus joelhos E verás na tua vida que o Senhor é Deus Mas o Segredo da Vitória tá na oração O Segredo da Vitória tá na oração O Segredo da Vitória tá na oração É orando que tens a vitória nas mãos Tem irmão que no meio da igreja Abre a boca pra falar do pastor Fala da vida da irmã fulana Que tristeza de crente falador E vive reclamando o tempo todo E não vê de Deus o operar Te converte, ó crente, popoqueiro Se quiser receber o que Deus tem pra dar Mas o Segredo da Vitória tá na oração O Segredo da Vitória tá na oração O Segredo da Vitória tá na oração É orando que ele atende o teu coração O Segredo da Vitória tá na oração O Segredo da Vitória tá na oração O Segredo da Vitória tá na oração É orando que tens a vitória nas mãos Agora que você já tá sabendo Já pode a vitória alcançar Se parar de reclamar do que estás passando E a Deus começares a orar Verás então que na tua vida A presença dessa grande luz Traz a tua vitória garantida Decretada em nome do Senhor Jesus Tá na oração Segredo da vitória, tá na oração É orando que ele atende o teu coração Segredo da vitória, tá na oração Segredo da vitória, tá na oração Segredo da vitória, tá na oração É orando que tens a vitória nas mãos Segredo da vitória, tá na oração 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 Obrigado.